Sabe aquele dia que a gente acorda meio triste, meio pra baixo, sem energia, com a cabeça baixa? Pois já pode tratar de jogando essa camisa do Acheise pra longe porque eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? Na verdade não é uma ideia, são 5 ideias que vão te deixar mais feliz. Tá bom, ignora esse começo meio brega e vamos pro vídeo. E nada melhor do que um bom café de manhã. Até porque além de você comer e nutrir o seu corpo para toda a energia que você vai gastar no dia, também é um ótimo momento pra você confraternizar, conversar, botar as fofocas em dia com quem você mais gosta. Só que melhor do que você tomar o café da manhã com quem você gosta, é você tomar um café da manhã com um presente que você ganhou de quem você gosta. E você dá um presente pra quem você gosta, pra essa pessoa poder tomar um café da manhã também. Entendeu nada, né? Então, vamos para a dica número 2. Então eu vou fazer uma xícara de presente pra Ju, mas ela também vai fazer uma xícara de presente pra mim. Então eu estou muito empolgada com isso. A minha xícara eu pensei em unir alguns itens que ela gosta bastante, que são gatos. E eu pensei em fazer uma cesta cheinha de gatos. Não, cheinha de gatos não, porque daí eles já começaram a derrubar tudo lá em casa. Eu falei, ixi, mas gato não dá conta não, vamos deixar só dois. Então eu peguei uma cordinha laranja e outra amarelo e fui trançando eles. Eu peguei quatro cordinhas de biscuit laranja e quatro amarela e fui fazendo amarelo em cima, laranja embaixo, amarelo em cima, amarelo embaixo, amarelo em cima, amarelo embaixo. E ele vai ficar como se fosse uma cestinha mesmo. É bem tranquilo de fazer e fica um detalhe bem legal. Depois eu aperto tudo bem com um rolinho e tiro as cestas laterais pra ficar já com o formato de cesta. Peguei mais duas cordinhas laranjas compridas que eu fiz com biscuit. E dessa vez eu enrolei uma na outra pra fazer aquelas cordinhas, sabe? Eu vou deixar uma cordinha na parte de cima da minha cesta e uma cordinha na parte de baixo, que vai dar um efeito bem legal. E vamos começar a modelar o primeiro gato. Eu começo fazendo um círculo, apertando esse círculo aí com uma faca, eu recorto o formato do rosto do gato e já aproveito e faço uns detalhezinhos. O olho dele é amarelo, então eu fiz uma bolinha amarela, uma bolinha preta e os detalhes em branco eu fiz com tinta branca. A mesma tinta que eu usei pra fazer o nariz e a boca dele. Agora eu peguei uma escova e cortei algumas cerdas dessa escova pra usar como barba... Barbatana? Não, né? Barbatana. É o quê? Bigode? Piapo de gato. Então eu fiz ali do lado. Deixo lá todos os meus moldes, porque eu vou primeiro moldar tudo que eu preciso e depois eu encaixo tudo isso dentro da xícara. Na verdade, fora da xícara, mas tudo bem. O segundo gato é branco, eu pintei um pouco de cinza ali na parte de cima dele pra ficar mais parecido. Foi o mesmo esquema que eu usei pra fazer o molde do primeiro gato. O nariz e a boquinha eu fiz com tinta cor de rosa e usei as cerdas e escova também pra fazer mais bigode de gato. Agora vamos dar uma enchida a mais na cesta. E aí eu resolvi fazer uma cesta de flores e algumas flores são gatos. Então eu fiz umas folhas, que foi só fazer umas bolinhas, achatar, apertar ela em cima e embaixo e fazer os detalhes com uma faca. O coração também foi muito tranquilo. É só fazer uma bolinha e apertar embaixo com o dedo e em cima apertar com um palitinho. E aí ele fica puxadinho por baixo e puxadinho em cima. Chegou a hora de colocar tudo na xícara. Antes de você passar cola, que eu tô usando cola universal, é melhor você colocar tudo ali pra ver se tudo vai se encaixar bem. Porque depois que passar a cola, Fih, já era. Coloquei primeiro os caules, depois coloquei os gatos e aí eu fiz algumas folhas de coração. Então tipo, a minha planta ela dá corações e gatos. Coloquei as folhazinhas, encaixei tudo e aí com tinta de alto relevo eu desenhei alguns coraçõezinhos pra dar um detalhe maior. Depois que eu enchi tudo de coraçãozinho, como eu não me aguento, eu botei também umas bolinhas brancas. E aí é só esperar secar. E eu fiquei muito orgulhosa, nem acredito que fui eu que fiz. Parece que quando a gente tá fazendo algo que não é pra gente, mas é pra outra pessoa, a gente duplica o cuidado e o carinho que a gente usa pra fazer esse presente. Então com certeza quando você entrega um presente pra alguém, você fica muito mais feliz. E olha só quem resolveu se aventurar no DIY. Eu resolvi fazer uma caneca pra Kim também. Só que como eu não tive muitas ideias, eu pensei, hum, ela tem um cacto em casa. Eu resolvi fazer uma caneca com um cacto feliz, que é um cacto vampiro. Então eu peguei ali um pedaço de biscuit verde e resolvi fazer o corpinho do cacto. Daí eu peguei um pouquinho de água, passei ali pra deixar mais lisinho o corpo dele. Aí eu peguei outro pedacinho, fiz um braço que parece uma banana verde. Aí eu fui lá e peguei outro que ficou mais ou menos uma pera. Aí eu falei, hum, tá faltando um coração, porque é muito fofo. E corações são fofos. Então eu peguei um pedacinho de biscuit vermelho e fiz um coração ali na luta, na raça. E encaixei no peito do meu cacto, porque cactos tem corações e a gente tem que tratá-los com carinho. Aí eu peguei uma tinta preta pra fazer os olhinhos. Depois eu pensei, eu poderia ter pego uma tinta de alto relevo, que é muito mais fácil de aplicar. Mas daí o pincel já tava na minha mão, eu peguei um pincel que tava errado, que era muito grande. Mas eu fiz dois olhinhos, uma boca. Aí eu fiz uma sobrancelha no meu cacto, porque ele fez a sobrancelha com a Kim. Ele marcou um horário com ela. Aí eu pensei que faltavam os espinhos. E daí eu poderia ter feito igual a Kim, de pegar as cerdas da escova? Poderia. Mas eu resolvi me aventurar no pincel com a tinta branca. Ficou, ó, uma beleza. E daí como não podia faltar vampiro na história, eu resolvi transformar o meu cacto num cacto vampiro. Então eu fiz dois dentinhos ali pontudos, que não parecem dentes. E continuei fazendo as bolinhas que eram pra ser espinhos. Ah, e essa flor? Essa flor me deu trabalho. Eu peguei alguns pedacinhos de biscuit branco. Resolvi fazer pétalas brancas na minha flor, com o meinho da flor também branco. Porque como é muito pequenininho, eu não consegui nem moldar. Aí pra grudar um no outro, não grudava. Aí eu peguei e coloquei cola em tudo. Aí grudou a cola no meu dedo. Aí desmanchou a flor. Aí eu amassei toda a flor e não deu certo, mas eu colei no cacto da mesma forma. E resolvi pintar o meio da flor de preto. Por quê? Não sei. Aí eu falei, hum, eu acho que esse cacto está bom. Peguei um monte de cola universal, passei ali atrás do cacto e tentei grudar na caneca. Daí eu fui destruindo o meu cacto, porque ele estava muito grande e ele não colou direito. Mas daí eu desisti e pensei, vou rezar e ele vai ficar grudadinho ali. Mas como se não bastasse, eu resolvi fazer um arco-íris. Porque arco-íris é o que tem dentro do corpo da Kimberly. É o que tem dentro do coraçãozinho dela. Eu peguei um pedaço de biscuit roxo. E depois um azul. E depois um verde, um amarelo. E um laranja. Pra finalizar o vermelho. Como se fosse uma bandeira. Ou um arco-íris. Ou uma bandeira de arco-íris. Aí a espertona deixou grudar na mesa e não conseguiu tirar depois. Tive que passar uma tesoura embaixo. E estragou a metade do meu arco-íris. Agora eu estou tentando colar ali com a mão, que não está dando certo. Aí eu enchi de cola universal atrás também. Colei em cima do cacto. Pra chover arco-íris em cima do meu cacto. Peguei um pedacinho de biscuit branco. Fiz um i e um u. Que parece duas cobrinhas muito mal feitas. Acreditem, é um i e um u, tá? Aí com mais um pouquinho de cola, colei ali na xícara. Agora que eu descobri que tinha tinta de alto relevo. Resolvi encher de bolinha branca na minha caneca. Algum motivo? Não. Eu só queria encher de várias bolinhas brancas. E agora em cima da minha nuvem de arco-íris. Que é um arco-íris. Que é uma bandeira arco-íris. Eu resolvi fazer um monte de glacê em cima. Que era pra fazer como se o arco-íris saísse da nuvem. Mas ao mesmo tempo é um glacê. Então encher de tinta branca ali em cima e embaixo. E só depois que eu pensei que ela poderia escorrer tudo. Que no caso foi o que aconteceu. Mas ficou uma gracinha. E eu acho que ela vai gostar. No caso ela gostou. Mas não é só de café e de xícaras bonitas que se faz um café da manhã. A gente também precisa encher a pança. A gente resolveu fazer panquecas. Uma desenhando o rosto da outra. Lá vai a receita da panqueca. Você vai precisar de uma xícara de leite. Um ovo completo. Uma colher de sopa de óleo. Uma xícara de trigo. Às vezes pode precisar de mais. Às vezes pode precisar de menos. Depende da consistência que você quer o seu panqueca. Bata tudo no liquidificador. E... Tá pronto. É uma das receitas mais fáceis que eu já ensinei nesse canal. Então não tem desculpa. E aí eu peguei alguns potinhos de ketchup com corante alimentar. Cada um com as cores que eu já ia precisar pra fazer os desenhos. A gente pensou antes pra não ter que fazer 450 cores. Fechei. Mexi. E podemos começar a criar as nossas próprias panquecas. Ai, ai. Vamos lá. Começou bem, hein? Meu olho lá na ponta. Olha, seu olho é assim. Só que eu esqueci que tem uma bolinha preta no meio. Então eu vou fazer por trás. Nossa, isso não vai prestar, não. Aí eu vou fazer o... Em volta do olho, fazer o gatinho, sabe? Ah, entendi. Preciso do gatinho. Eu tenho um gatinho. Eu tenho gatinho. Aí tem a sobrancelha também. É da Arquiada. Meu Deus. Nossa, o que é essa ponta grossa aqui? Parece o braço de um homem musculoso fazendo tipo... Tem o buraquinho do nariz. Hum, meu Deus. E daí a boca. É o demônio. É tipo a Nabele. Sacanagem isso daí. Não parece comigo, não. Vai, eu vou fechar o olho que você só coloca e sai correndo. Mas espera, você pode esperar um pouco, porque tá queimando ainda. Mas eu tô esperando. Ah, entendi. Já tô esperando, eu tô bem aqui já. Eu tô com medo de tirar, na verdade. Vai queimar eu. Não, mas aqui ó, aqui tá molhendo. Ai. Grudou eu? Não grudou não. Tá indo pro lado errado. Não olha. Não olha de jeito daí. Certo, agora é minha vez. Tá preparada pra essa linda homenagem que eu vou te fazer? Olha, vai ficar incrível, igual a minha cara. Peraí, peraí, deixa eu ver direitinho. Por que que eu tô olhando a lateral? Tem que olhar a frente, né? É, tem que olhar a frente. A cara é um coração. É. Eu sou um ETB. Mas tá errado. O que que tá errado, mulher? Tá errado. Para de se meter no meu desenho. Não, tá. Tá assim. Não tá. Tá assim. Eu tô enrisada, você ficou com o narizão. Ela tem um nariz gigante. Mas que nariz é esse? Ela tá fazendo duas vezes pra eu estar falando que é o meu nariz. É que o narizinho. Gente, que pessoa enxerida no desenho da gente. Está na hora de virar. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Gente, tô impactada. Preparada? Aham. Um, dois, três e já. Nossa, que gracinha. Você ficou se metendo. Mas ó, eu fiquei aqui ó. Tem um desenho aqui. É um bronzeado. É um bronzeado. Na verdade, é esse assim. Tem aqui. E você não é o... Misericórdia lírica. Mas o delineado ficou muito bom. Tem que admitir. É o Michael Jackson. Quem falou que quem canta os males espanta não sabia que quem dança espanta o dobro. Então, por isso, eu separei uma playlist lá no Spotify que tá disponível pra você. Você pode entrar lá e procurar Alegria da Kim. E tem várias músicas dançantes alegres que vão dar aquele gás no seu dia. A gente botou aqui e bora dançar. Só que assim, as músicas lá na minha playlist do Spotify estão um pouquinho melhores. Porque aqui a gente não pode colocar por causa dos direitos autorais. Direitos autorais é um negócio que a gente fica meio triste às vezes porque a gente toma strike. Mas a gente dança, bota uma outra música em cima e fica feliz de novo. A gente não pode colocar aqui. Amém